Salve rapaziada, mais um vídeo, mais um escape aqui no motocar Estamos aqui com a 150, nós vamos colocar nela o escape da 160, tá? Aí a motocar aí ó, o escape dela aí é o Cromoforte 95 E aí nós vamos colocar o escape da 160, que é esse aqui ó Vamos colocar esse escape aí ó Vamos fazer uma adaptação nela aí E aí você vai acompanhando aí, certo? O que a gente vai ter que mudar aqui talvez, é o suporte aqui do bacalhau aqui é diferente Inclusive esse aqui ó, esse Cromoforte aqui, olha lá o que a gente fez Pra não ter que colocar aqui ó, a gente fez isso aqui da outra vez A gente faz um furinho ali no bacalhau ali ó Foi nós que instalou esse aqui? Foi ele? Nós instalou aqui, fizemos um furinho por trás do bacalhau aqui ó Pra prender aqui ó, entendeu? Pra evitar de colocar o suporte Mas se você quiser colocar aí também fica bom Então vai acompanhando o vídeo aí, dá moral pra nós lá no Instagram E dá um like aí, eu sei que vai gostar desse vídeo aí Você que tá louco pra acompanhar o vídeo Dá um like aí pra fortalecer Nós vamos mudar essa peça aqui ó Essa peça aqui nós vamos mudar ela Talvez Então eu não sei o que vai ser feito ainda Só na hora que nós vai vir Certo? Aí, colocamos ele no lugar aí ó Agora o que é que nós viu aqui? O correto né, lógico Eu já sabia disso antes de colocar o escapamento Eu já sabia Que o certo é trocar esse bacalhau aqui ó Que é a pedaleira Trocar ela e colocar a da 160 Se você colocar a pedaleira da 160 Dá certinho, ela encaixa Né, porque o bacalhau é mais pra cima Aqui ó, tá vendo aqui a distância Então O que é que a gente vai fazer Pra não precisar de trocar essa pedaleira Que ela já tá cromada já ó Igual tá o motor aí tudo Senão o gasto vai ser muito grande O que é que a gente vai fazer? Eu vou dar uma esquentada aqui ó Nesse rumo aqui ó E vou abaixar a ponta dela Pra ela desgrudar aqui da pedaleira aqui Vou abaixar a ponta dela Vou cortar esse suporte E soldar ele mais pra baixo Entendeu? Então a gente vai fazer um trampo aqui de adaptação Tá? Sabendo que o correto era trocar esse aqui Colocar o da 160 A gente sabe disso Mas a gente não quer trocar Tá? Então vai acompanhando o vídeo aí Rapaziada, agora nós vamos esquentar ele aqui com uma sarifa Olha lá, já tá cortando Olha aí Olha aí Aí ó Pronto Demos um grau nele aqui ó Agora eu vou encaixar ele lá na moto Pra ver se no grau deu certo, tá? Vamos por trás Dá pra não pegar a placa ali Olha aqui ó Vamos encaixar ele aqui agora pra ver se a distância aqui deu Antes de esquentar mais É isso aí Agora já deu uma afastada aqui ó Foi uma perto aqui que eu vi ó Tá vendo a distância que ele já deu? Antes ele tava encostado aqui ó Então ele já deu uma distânciazinha aqui Agora o que eu vou fazer é cortar essa orelha aqui ó Pode tirar aí E o que assim? Tchau. Martelinho Dá uma marteladinha É isso aí, agora nós tiramos o suporte E agora vamos colocar ela de novo Lá no lugar, lá pra poder medir Pra ver onde o suporte vai ser soldado de novo Agora vamos colocar aqui, já instalei ela de novo Depois que eu cortei Já instalei ela de novo, pra ver que não tá perdendo freio Não tô perdendo nada, a distância é boa Aí o que eu vou fazer aqui agora Vou posicionar esse suporte aqui de novo Ele era aqui Aí agora pra onde que ele vai Então a gente vai soldar ele aqui de novo Nesse local aqui Tá Aí você, agora nós pontilhamos ela aqui Agora basicamente o que eu vou fazer é tirar o escapamento Soldar ela fora e depois montar de novo E aí Vamos lá. E aí, rapaziada, já montamos ela aí no lugar agora, ó, o suportezinho já foi soldado e já parafusamos ele ali no bacalhau. Vamos apertando do motor ali, certo? E agora é só apertar tudo no lugar para poder conferir se não está nada fora, se está tudo correto. Mesmo depois que você faz a solda, o certo é você apertar tudo primeiro e conferir se não tem nada pegando, entendeu? Para ver se ficou do jeito que a gente quer. É isso aí. Agora vamos montar o protetor ali e boa. É isso aí, rapaziada, já montamos o protetor, está tudo no lugar aí agora, parafusado certinho ali, parafusado lá também. Estão montando os slides aqui também no local, para ficar tudo certinho. Pode soltar que eu segurei. Para pegar tudo no lugar certo, entendeu? A adaptação tem que ser feita no escapamento, não na moto. Às vezes os caras começam a querer cortar até a moto para poder botar o escapamento. Tem cara louco aí no mundo aí que eu vou te falar para você. Tem que saber levar no local certo. Então eu já vou falando aí para você que está querendo um escape desse aí. Traz para nós aí. Só que esse trampo aqui a gente só faz com a moto aqui na oficina. Entendeu? Você não tem como eu enviar. Não adianta você chamar aí no zap aí, querendo um escape desse, que eu não consigo enviar para você não, velho. Entendeu? Então o correto aí para você na sua cidade, se você for trocar, colocar um escapamento desse, troca o bacalhau aqui, essa peça aqui, ó. Coloca o da 160, que aí é só trocar tudo, beleza? Pronto, rapaziada. Montamos tudo o slider no local. Escape da 160 na 150. 2010? 2010. Essa é EX? Ou não? EX. 150 2010 EX. Vamos ver como é que vai ficar o barulho do negócio. Originalzinho. O escape não está operado, não está desmiolado, não tem x. chave. Aí está apenas com o sem filtro, né? Sem filtro. O tal do bololô que fala. É isso aí. Você precisou de um escape aí? Você liga a nós aí. É www.motocaraescap.com.br Se você quiser um escape dois em um, você pode ligar para nós aí que nós mandamos para você para qualquer lugar do país. Estamos enviando aqui. O que é esse aqui, Rony? Esse é um... 152.014. 150.014. Esse aqui é um... 125.014. 125.014. 125.014 é 2004. Os dois aqui estão enviando hoje. Algum deles é estralado grado, né? Não, né? Não. Não. Todos os dois estralados. Direto no dois em um. Então, se você precisou aí do escape, você liga para nós e enviamos para todo lugar do país, ó. Temos um estoque bacana aí, ó. Todas as motos. XRE também está vendendo bastante. E falar nisso, acompanha nossos vídeos aí, que o escape que nós mandou para o próximo patrocinado aí, a gente mandou para ele. Em breve nós vamos anunciar aqui quem que é o cara, beleza? E vamos mandar para outro também. Tem mais dois caras para a gente enviar, para a gente patrocinar. Um deles vocês comentaram aí também, beleza? Um deles, que a gente vai mandar ainda, é de São Paulo. Mas valeu, é isso aí. Dá um like aí para fortalecer. Vamos tocar esse capos. Valeu!